Começando mais um dia na prainha, Arraial do Cabo, galera. Bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Bruno Buarque. Vou falar o nome, tem um monte de vídeo que a gente não se apresentou. Um monte de gente nova no canal. E vocês sabem o nosso nome. Bom dia, bom dia, galera. Bom, o nosso objetivo inicial hoje é ver a qualidade da água, se tá clarinha, né? Se tá transparente. Porque ontem a gente marcou nove pessoas no mergulho, como a gente falou vocês. Porque a água tava turba. A maioria não teve como fazer mais. Mas a gente tem que prezar por uma boa qualidade de serviço e por uma boa experiência pro turista, né? Não adianta nada a gente levar e ir lá, a água tá turba e o turista não vê nada. E não ser uma experiência tão maneira quanto poderia ser. Então a gente preza muito, não só pelo nosso atendimento, nossa qualidade de serviço, nosso material, mas que tenha qualidade também com a natureza, uma experiência com a natureza. Gente, olha que doideira isso aqui. Que loucura, hein? Que viagem. Tem alguma ideia de que é isso? O quê? Tem alguma ideia de onde veio isso? Ah, na verdade é isso. Seus oriços juntos. Ah, sei lá. Um monte de peixinho. Bom, então a gente vai aqui no cantinho porque não dá pra ver daqui de onde a gente tá olhando. Bom dia, amigo! Não dá pra ver da onde a gente tá olhando aqui a água, a qualidade dela. O que não é muito bom porque quando a água tá muito clara a gente bate o olho e percebe logo. Mas você vai ter certeza olhando um pouquinho mais de cima porque o sol tá brilhando muito. E o reflexo não atrapalha a gente a enxergar ali a visibilidade da água. Mas vamos lá, vamos assistir na trilha pra gente ver melhor. Bom, chegou aqui no iniciozinho da trilha da Graçainha. Vai ter que andar mais um pouquinho. Tá com brilho bonito. Ganhou visibilidade, pelo que parece. Mas vamos olhar mais de cima porque daqui ainda não dá pra ter certeza. Eu vou mais um pouquinho porque no meio do caminho pra Graçainha tem uma parte aberta ali que a gente consegue ver exatamente o ponto que a gente para pra fazer as fotos. Que é a parte mais bonita do mergulho. Então vamos lá. Bom, aqui da frente a gente deve ter uma visão melhor de como realmente tá. Rui que não bateu o sol. É, mas tá bom não, amor. Dá pra ver aqui que tá bem turvo. A solução vai ser a gente tentar marcar pra mais tarde um pouco e rezar pra que a próxima corrente marítima, a próxima mudança de maré durante o dia mude limpe, né? E realmente não tem muita visibilidade não. Dois metros de visibilidade no máximo. Estourando. Muitas vezes de água. Mas a paisagem é linda de qualquer jeito, gente. Pra vocês que estão aí atrás da telinha, o que importa é essa maravilha aí, ó. E o vento mudou. Entrou o sudoeste, que é o vento que costuma trazer frio, que é o que deixa o mar da pré-grange um pouco mais agitado, né? Tá de sacanagem, né, gente? Gente, mutirão da limpeza é domingão, hein? Pós-carnaval, a cidade vai estar muito suja. É a primeira viração de tempo, a primeira chuva que der, vai tudo pro mar, pra laguna. Então vamos pra ajudar nesse mutirão da limpeza aí, hein? Ontem nós viemos na praia de noite. A gente veio... Oito horas, né? Olhar as três estrelas. Muito lixo. É, muito lixo. É ridículo o que acontece no final da praia. As pessoas, como assim? Você tá sentado ali com a sua família. É. Tipo, tudo bem, os latões de lixo estão lotados, mas leva o seu lixo até o latão de lixo, que lá vai ter a coleta mais rápida. Aí as pessoas simplesmente saem da praia e simplesmente deixam o lixo onde tá, bro. Não faz sentido. Não faz sentido, não faz. Não tem sentido? Não faz. Porque eles veem a coleta sendo cinco horas, seis horas da manhã, depende, não sei o... Hoje foi seis horas que eu vi o caminhão chegando, porque a gente mora pertinho, a gente consegue ouvir ele chegando, tratando tudo mais. Só que fica a noite inteira esse lixo na praia. Não faz sentido, entendeu? E eles não têm que trabalhar meia no rote. É o turista que tem que levar o lixo ali, falando, brother, bom dia. É o turista que tem que levar teu lixo ali, não tem que deixar o lixo ali pra a prefeitura fazer isso. Não tem sentido. A prefeitura tem que fazer a coleta no latão de lixo. Tem limpeza de praia? Tem. Tem limpeza das praias. Vem a galera, limpa. Mas a obrigação é você não deixar o seu lixo, cara. Quer dizer, vocês são seguidores, eu sei que vocês não deixam, né? O problema é que quem deixa não é seguidor. Eu penso nisso. Porque eles chegam de manhã cedo pra limpar. Realmente, muito cedo mesmo. São os primeiros a chegar na praia, praticamente. Mas meia-noite não tem que trabalhar, né, gente? Pelo amor de Deus. Nem vocês querem trabalhar nesse horário. E eu vou te falar, eles deixam a praia limpinha de manhã. Você roda toda a praia de um lado a outro. Eles passam o trator, varrem a praia, passam aquele negócio de rodagem, de tirar o lixo. Então fica limpinho o pó e sim. Ontem eu queria ter, hoje, na verdade, de manhã, eu queria ter vindo antes do trator pra mostrar de dia como tava, com muito lixo, entendeu? Só que eu não conseguia acordar, tava muito cansada. Mas no vídeo de ontem eu já mostrei com o Tafelicá. É, e o Bruno mostrou no vídeo. Eu vou tentar colocar também. No Instagram, pra todo mundo ver realmente que tá muito feio. Muito feio esse turismo, assim. É predatório mesmo, entendeu? E o pior turismo é o turismo do Carnaval. É quando a galera mais avacalha mesmo. Vou te falar, vou ser sincero pra você, pra mim é dispensável esse Carnaval em Arraial do Cabo. É. É dispensável, porque, ah, beleza, aumenta o movimento, aumenta a economia, aumenta tudo isso aí. Comércio. pesa, que fica triste, que não tem gente que joga os olhos fora. Mas tem muita gente que merece uma coça, cara. Na moral. Na moral. É, mas é vergonhoso. Porque todo o lixo que tá ali na beira, quando a maré enche, porque muitas pessoas não sabem disso, né? Que não vê no vídeo, não vê na internet. Dependendo da maré do dia, a maré leva tudo. A maré sobe muito, gente. E aí arrasta todo o lixo pro mar. E esse lixo todo aí, não é, talvez, quando vem da corrente de outro lugar, mistura tudo. Mistura lixo de fora, lixo daqui. Mistura tudo. Na verdade, o problema de lixo é mundial, né? A gente acompanha o Mr. Beat, que é o maior canal do mundo. O cara fez uma limpeza na praia, na África, lá, que era a praia mais suja do mundo. O negócio é absurdo de quantidade de lixo, entendeu? E chega o tempo todo pelas correntes marítimas. Sinistro. Doideira, hein? Muito triste. Então, daqui a uns 10 anos, se continuar assim, vai ser bem pior a vida, né? Tem que mudar. Vai acabar essa vida marinha aí, gente. Não só a vida marinha, o planeta vai virar um lixão. E aí vai virar um lixão. O planeta vai virar um lixão. E dessa vez, a limpeza não vai ser aqui na trilha de graçainha, não. Porque aqui na trilha de graçainha, graças a Deus, tá um luxo. Tem uma lata ou outra que o pessoal joga, uma sujeira ou outra aí, ó, sujeirinha ou outra. Mas, pô, deixa eu te falar, tá mais limpa do que depois que a gente fez aquela limpeza. Olha, já nem se tá pegando os negócios no caminho. É tudo cerveja, ó. Tudo dos bêbados. É, tudo dos cachaceiros. Faz igual eu, cara. Bebe em casa. Na verdade, ontem eu trouxe a cervejinha pra tomar na praia ali de noite. A gente com um monte de lixo em volta. Vê se eu deixei o meu lixo lá. Eu levei o meu lixo embora. Mas ficou um monte de lixo em volta. Olha, nojeira, danada. Bom dia, amigo. Bom, um chinelo só inteiro é lixo. Cortado o pé dele. Aí ele ficou com um sorriso. Uma vez, eu não gravei. Eu vi um rapaz deitado naquela pedra ali, ó, mas ele tava parecendo muito roxo e não quis gravar. Ele tava comendo um pizza, sabe? Aquela bandeja de pizza que chega de entrega e delivery. No dia seguinte, a caixa de pizza tava ali. Parabéns pra você que fez isso, hein? Parabéns pra você que fez isso. Tava deitado ali, eu vi, só que eu não gravei. Aí no dia seguinte, eu passei a caixa de pizza ali. Depois, o tiraram. Tinha que ter uns fiscais com chicote, sabia? Dá umas porradas dessas pessoas aí. Deixou o lixo, leva chicotado. Moral. Restaurante aí do Nelson, já preparado pra atender vocês. E lá na frente também, o outro parceiro do canal, o Gareta Tropical, já também arrumando as coisas pra atender vocês. Carnaval é carnaval, né? Quando é que não pode ficar cheio de som na praia? Porque tá engraçado. Bom, começa a remarri, meu filho. Ai, a onda. Agora se passou. bom, viemos aqui, de cair aqui mais na frente um pouquinho, mais aberto, com mais no canto esquerdo e a água continua horrível. Verde, 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 sem visibilidade nenhuma. Bom, tivemos que desmarcar o mergulho, porque a qualidade da água tava muito ruim. A gente ia lá visitar a mãe da Valência Cabo Frio, mas a moto furou o pneu. Então ela foi de Uber, 9,9, e eu vim consertar o pneu. Embora de tiro aqui na Praia dos Anjos, aproveitar que eu tive que vir pra cá, esperar uma hora. Vou atualizar vocês de como tá a Praça do Paulo, vazia, por sinal, na Praia dos Anjos. Se fosse um pouquinho mais cedo, eu ia mostrar pra vocês como dava o pier da maioria dos pescadores, nessa hora eu passei de barco e já saiu. Então tá vazio lá. Eu queria mostrar exatamente a vocês como lota essa época. Eu vou te dizer uma coisa, se você tem outra época pra vir pra Arraial como seja Carnaval, vem outra época. Porque Carnaval, meu Deus do céu. Só Jesus. Aqui é onde foi a maior estrutura pro Carnaval. Carnaval e Arraial. Na Quarta-feira de Cinza que eu mostro pra vocês a estrutura do Carnaval. Vamos ver como é que eu gosto de Carnaval. Aqui montaram de um palco, agora já estão desmontando. Já tá terminando aí, retirando a estrutura. Isso aqui deve ter ficado voltado. Senão um seguidor vem me perguntar hoje como é que era o embarque no barco táxi. Muita gente tinha com medo. Gente, vocês estão com medo de embarcar no barco táxi, embarcar no barco, melhor nem ir no barco. Vocês vão ficar três horas, quatro horas se for passeio de barco. O barco táxi é 20 minutos, mas eu tenho que ficar algumas horas no barco se você tá com medo disso. Agora é tranquilo, ó. Aqui, por exemplo, na praia, o barco encosta ali na lateral e as pessoas vão passando pro barco. Não é nada demais. Lá no pier, quando eu passei de barco, às vezes eles botam uma escadinha, dependendo da maré, o barco fica muito alto ou muito baixo. Mas é tranquilo, gente. Olha lá, crianças, senhoras, senhores, todo mundo embarcando de boa. Vou até pegar um ângulo bom pra vocês aí. Aí, galera, ó, de boa. Fácil, fácil, fácil. E a praia tá bem cheia, mas não tá lotada. O tempo também tá dublando, deu uma geraçãozinha. A água da prainha tá bem gelada, por sinal. E aqui na Praia dos Anjos a água tá clarinha, ó. Pô, mas tá gelada também, não tem o que falar, hein. Aí, no meio da Praia dos Anjos a gente vê um pouquinho de sargaço também aqui na beirinha. Mas bem pouquinho, galera. E a parte dos quiosques aqui na Praia dos Anjos, galera, bem cheia, tem bastante movimento. Tá muito calor também, né? A galera tá na praia. Bom, bem mais vazia que o do último dia que eu mostrei a vocês, mas ainda com bastante movimento ainda. E passei de barco rolando, sabe, passei pra caramba. Agora é capaz de não ter gruta azul. Vamos lá na Praia Grande, que aí de lá dá pra gente saber se o mar de fora, o mar aberto, vai tá agitado ou não. Vai na Praia Grande, se tiver com muita ondulação, muito agitado, a gente já sabe que não tem gruta azul também. Agora é na Praia Grande, galera. O tempo bem nublado, formando as nuvens bem pesadas aqui, a oeste. Mas a galera curtindo a praia aqui na Praia Grande, bastante gente. Hoje tem gente nadando, gente dentro d'água, o pessoal não tá com o bracinho levantado. A água deve tá com uma temperatura melhor, o pessoal lá no naufrágio de Betiba mergulhando. Mas o sol foi embora, galera. E nenhum sinal das orcas aí não, hein? Chegamos na Praia do Pontal, já encontrando o Cleber aí, equipado. a gente é do local. A gente sempre aproveitando o melhor aqui pra você vir conhecer o paraíso. Quando a gente fala que tem passeio de quadriciclo, quadriciclo passa por aqui, já sabe que o Cardamitú com o Cleber que vocês têm aquele desconto inscrito do canal. Mandou uma mensagem pra gente, mandou uma mensagem pra Nessa ali, reserva lá com ela, reserva comigo e já fala. Sou seguidor do canal, curte esse vídeo aqui. Tem que ser seguidor, tem que estar inscrito, tem que seguir o Cardamitú no Instagram e seguir o Casalvique em Arraial do Cabo também no Instagram. Peça seu desconto, sou seguidor. Show de bola, galera? Aí, ó. Se você não conhece, aí, ó. A gente tem comunicação por rádio, isso tudo pra segurança de vocês, né? Seguimos o sistema de gestão de segurança também, curso lá do Sebrae e tamo aí só trazendo melhor pra vocês máquinas novas, quadriciclo 2023, quadriciclos Honda, quadriciclos da Seforce. Tamo investindo aí pra você ter sempre o melhor. Aí tem a opção de você fazer no automático ou no semi-automático. É a opção aí. Não é isso? É isso mesmo. Em tanto tempo que eu não faço passeio de quadriciclo eu tô até esquecendo. Vou fazer, vou fazer. É, vai sair, vai fazer. Mas se você nunca viu, se você quer conhecer, no final a gente deixa um vídeo do passeio de quadriciclo pra vocês. Show, galera. Vem conhecer a gente em Arraial. Vai ser um prazer receber vocês. Obrigado por mim. E aqui na Praia do Pontal galera. Temos aqui ainda um pouco de algas, mas como eu falei, nada que atrapalha, galera. Fiz de tarde tá vazia a praia, mas tem gente ainda na água. E normal, né? Aquela concentração de águas aqui na Praia do Pontal sempre teve. Aquela bela paisagem da Ilha do Pontal. Aqui a água já tá escura ainda. É, vai ter nem um pôr do sol hoje. E nada de ver exóculos golfinho, só a gente que não vê. Opa, é frio. E aí, gostou da linha Ondas Urbanas Casal Viking? Com esse degradê? Se gostou, já fala com a gente, porque tem desses aqui na prainha, pegando com a gente aqui na prainha. Tem que vir na prainha, hein? Pegando esses óculos com a gente, tem alguns modelos do Casal Viking. Aqui, ó. Casal Viking, Ondas Urbanas. Masculino e feminino. Tá usando também, ó. É que tá nubladinho. É que tá muito fofo. E hoje tem alô, hoje tem abraço, porque tem dois novos membros no canal. Vocês têm um sobrenomezinho difícil, hein? Cada um ali. Pierin, Pierin, não sei como é que fala. E o Francisco, acredito que seja Goulart. Dois novos membros no canal. Muito obrigado por fazer parte da família Viking. A carequinha. Ajuda muito a gente aí a estar produzindo conteúdo sempre. E você que já é membro do canal, dá uma olhadinha no seu login de membro, porque teve muitas saídas de membro esse mês, ou seja, teve muita gente que esqueceu de renovar o seu login de membro. Então, renova aí. E se você não é membro, mas é inscrito no canal, dá uma olhadinha se realmente você ainda está inscrito. Se você não for inscrito, lógico, está convidado a se inscrever no canal e fazer parte da família Viking, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. Ah, e aqui no final para vocês conhecerem, então, passeio de quadriciclo, que por final é uma das melhores atividades para fazer na chuva em Real do Cabo. Até porque o tempinho está virando. Será que vai chover? Amanhã mostraremos a vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.